E aí, PUPITOS! Bocheira do Sobá começa a partir de estupida. Eu sou a Roberta Pupi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver design fails, que é aquelas coisas bem feias mesmo. Que a pessoa fez, achou que... Nossa, que bonito! Na verdade, tava uma merda. Então, não esquece de curtir, de se inscrever no canal. E hoje eu tô com a camiseta Sou Pupita. Então, se você também é, vai lá na minha loja, que tem Sou Pupita também, tá bom? Então, bora lá! Aí fizeram um prédio, um empreendimento, que é no formato de uma pessoa abrindo as pernas. Olha isso! Você poderia pensar o quê? Que ali embaixo tem ali o órgão, né? Que no caso masculino, que deve ser a entrada. Entrada de muitas coisas e saídas também, não é mesmo? Olha essa propaganda dessa maquiagem de criança. Você tá vendo? Você tá vendo alguma coisa errada? Não, né? Mas vejam no espelho. Isso aí, é tá macumbado, gente. Como é que a criança tá olhando pra nós? Nós estamos olhando a criança. E a criança de lá está em outro ângulo, olhando pra nós também. Aí fizeram um parquinho. Olha só a decoração do parquinho. É uns guris em pé ali, segurando o pipi e fingindo que tão mijando. Mijando colorido. Imagina só, você vai levar essa criancinha ali, que eles vão... Pai, por que o menino tá segurando aquele negócio? O que você vai falar, gente? Vai ficar estranho o negócio. A Univeritas chegou. Chegou aonde, gente? Com aquele ator lá que você fala o nome, botaram o negócio... Fizer de propósito. Não é possível que uma empresa de design, né? Que a pessoa vai lá, paga. Foi lá e botou o bagulho ali do ônibus justamente naquele lugar ali. Olha essa publicidade que é pra falar do pau de selfie. Aí você tá pensando, ok, vários amigos tirando foto. Tem alguma coisa de errado? Sim, gente. Tem uma coisa de errado. Quando você tira a foto, você está onde? Pra tirar nesse ângulo? Na frente do celular. O celular tá assim. Você não segura o pau de selfie e as fotos fica assim do outro lado, gente. Fica? Não fica, não é o mesmo ângulo. Seria o outro ângulo. Essa caixa que parece ser de leite, leite de manteiga, é um pouco estranha. Porque vejam só, o que isso tem a ver com manteiga de leite? Tá me parecendo outra coisa. E com o título, tá pior ainda, gente. É sério. A caixinha amassada ali do outro lado ficou pior ainda. Você compraria essa caixa? Você tomaria? Você teria coragem de tomar esse negócio aí dentro? Eu não tomaria, não. Aí você tá vendo uma calçada, com um bagulho de terra, onde poderia estar o quê? Plantado uma árvore. Mas olha onde plantaram a árvore. E não só uma, como outra também. Por que que a criatura não pegou, ou fez o cantinho ali e botou ali na árvore onde ela tá? Ou botou a árvore ali. Tipo, trocou, sei lá, gente. Porque não faz sentido. Não faz sentido nenhum porque botar aquele negócio ali pra cachorro mijar. É pra jogar sujeira ali dentro. Aí você foi pegar o elevador. Muito simples você chegar onde você queria. Olha os números no elevador. Não tô entendendo que tem vários... Olha só, tem 35, mas tem 35 também. Tem os números tudo repetido e tudo... É por isso que existe ordem, entendeu? Por que que existe matemática? Porque senão tem uns loucos que joga assim, ah, vai! Olha essa propaganda de construção. Mudar um pai com o filhinho. Olha só como o amor é lindo. Mas vejam bem o que a criança está fazendo. Está martelando a perna. Sim, gente. E o pai está olhando super feliz pra criança. Pensando, ai, que bonitinho. A criança vai martelar a perna. Aí tem o estacionamento para pessoas deficientes. Aí a pessoa fez a vaga para um cadeirante. Num lugar impossível de um cadeirante entrar, a pessoa tinha o que? Problema mental. Porque não tem como a pessoa... Gente, olha só. Tem uma borda toda de cimento. Como é que a pessoa vai passar com a rodinha ali, gente? E esse cara está muito feliz que ele está com esse balão do Wolverine. Mas sabe como que ele encheu? Olha só aonde que enche. Bagulho estranho, né, gente? Porque a gente vai ter que botar a boca ali no negócio do Wolverine. Nada contra o negócio do Wolverine, gente. Gosto dele. Mas não fica um negócio esquisito? Este banco aqui foi feito para espiriguetes e falcianes. Olha só. E aquelas pessoas que não respondem, as suas mensagens te deixam no vácuo. É o banco onde você senta e o lixo já está ali em cima de você. Veja se não é perfeito, não é mesmo? Você já fica sentindo um cheiro diferente, né? Por isso que não tem ninguém sentado ali, né? A pessoa vai sentar uma merda. E o que dizer dessa praça não vegana? Porque vejam só. Pegaram os pedaços de carne que estavam, sei lá, estragados no açougue. Aí mandaram deixar duro e fizeram uma praça muito linda, gente. Botaram até um vazinho ali para parecer a natureza. Que coisa estranha. Parece que você está sentando naquela carne sangrenta do... Aí você foi viajar e está lançando uma promoção de assentos. Veja só. Você pode escolher o assento que é de fora do avião. É um assento promocional onde você pega mais ar, sabe? Você fica mais ali, vendo as nuvens. Talvez você morra. Mas você vai chegar no destino. Com certeza. Como é que fizeram negócio, gente? Que fica ali fora. Botaram ali... Gente do céu. Esta lag é para aqueles dias que você está menstruada. Olha só. Não vai correr o risco de você passar vergonha. Porque no caso você já está passando vergonha, né, gente? Porque se você não estava menstruada, vão achar que você está. Porque olha só. Começa ali do cano. Cano? Começa ali de cima do meio das pernas. Aquela coisa se... E vai escorrendo. Um ralo serve para quê? Para descer a água e ir para o esgoto. No caso, este ralo não quis, gente. Ele se negou. Ele falou, ninguém vai me molhar. Eu aqui, gente. A água não entra. A água fica ao redor. Mas não desce. Foi super bem projetado. Olhem esse chocolate do Bob Esponja. Você comeria? Eu acho que ia ter medo, gente. Olha o zóio. Que fizeram o zóio azul do Bob Esponja. Parece que ele está cracudo. Não dá. Eu não comer. Se tu comer isso aí, vai acontecer coisas, gente. Não comer. Se fosse barato, não comeria. E para melhorar, olha só essa garrafinha do Buzz Lightyear. Onde enfiar o canudo? Num lugar... Gente, sério. Eu vou falar um negócio para vocês. Como é que a pessoa que faz negócio não pensa? A pessoa não tem malícia. Só nós que tem. Porque, gente... Eu vou tomar no canudo do Buzz Lightyear. Foram fazer uma decoração no asilo. E vejam só. Um cemitério. Já com os caixão ali. Um monte de caveira. Que era para a pessoa o quê? Que está ali com 100 anos. Já saber, né? Que ela já virou defunto. Não é mesmo? E o que dizer deste banheiro? Que tem uma decoração muito clássica. Ou seja, economizaram, hein? Pegaram a bosta. Reuniram todas as bostas das pessoas aqui ali. Só esfregaram a diarreia. Assim. E depois deixaram secar. E ficou assim, nessa vibe... Tava com dor de barriga. Eu simplesmente odeio esses banheiros que colocam vidro. Por que que nós temos que olhar a pessoa fazendo o número 2, número 1, número 5, gente? E não é só isso. Olha só as fresta. Que fica larga assim. Você vai fazer xixi. Todo mundo precisa te ver. É intimidade, gente. E o que dizer deste garoto que perdeu a cabeça? Botaram a foto do rosto da criança no vidro da janela do ônibus. Ou seja, quando abre a janela, o garoto fica decepado. Você ia achar legal? Sim, porque ele continua com os olhos abertos. Continua feliz. Isso aqui é uma igreja. Uma igreja que fizeram num formato um tanto duvidoso. Um formato um tanto estranho para uma igreja, não é mesmo? Talvez nós tenhamos... Nossa, comecei a falar o português, né? Talvez nós, a gente é malicioso, não sei falar os portugueses certos. Nós é ma... ó... Essa caneca está escrito qualidade. Mas vejam só o bagulho que a gente pega ali, como é que chama? Alça? Quebrada, gente. Qualidade? Como assim? Qualidade que o bagulho já quebra? Aí você foi comprar uma luminária para o seu filho. Um lindo peixinho palhaço, que já não é lindo, é feio pra caramba. Mas tudo bem, tem gente que compra. Aí quando acende, fica um olho assim, meio do capeta. Mas você pensa, ok, né? É mesmo... Mas coisa esquisita. Aí você apaga a luz. Veja se não é assombração. Que criança que não vai ter trauma pro resto da vida. Tendo uma luminária das... E vejam este banheiro masculino, onde você pode mijar com a bunda coladinha no outro. É pra casais, eu acho. É pra quem quer ficar bem grudadinho. Porque, gente, como é que a pessoa vai usar ali o banheiro e não vai conseguir encostar a bunda? Ali, gente, encosta. Eu sei. Como eu sei, é porque eu não sei. Aí você comprou lá, que tava na promoção, aquela torradeirinha que faz waifo. Sim, tava a mera promoção, assim, a R$2,99. Aí você começou a observar melhor a caixa, né? Porque, vejam bem, em cima ali, na parte de ferro, tá vários quadradinhos, certo? Como embaixo, a panqueca vai ter um floco de neve desenhado. O bagulho fica assim, né? Gruda. Isso é floco, gente. Olha essa coisa doida. Isso não é fake, viu? E essa garota que está fazendo uma propaganda deste biquíni, você consegue achar o erro? Vou dar uma chance pra você. É o erro no cabelo? Ah, não. É o erro nos olhos, na boca? Não, está tudo bem. É o erro na calcinha? Não. Vejam os peitos. Há algo de estranho nos peitos. Acho que o Photoshop esqueceram de fazer o outro lado, porque de um lado ela tem peito, no outro não. O que dizer da Dora Aventureira? Que deu uma leve engordadinha, gente. Ou é a Dora Aventureira Baiacu? Dora Baiacu. Propaganda deste telefone 9. Vejam que bacana. A mulher parece que está sendo enforcada. Tem uma corrente ali na cabeça da mulher. A mulher está fora do... Só com os pés fora do chão. Vai me dizer que não parece isso? Você ia comprar o telefone aberto de... Aberto, isso aí. E esse foi um evento com designs muito estranhos, gente. Verdade, eu traumatizei. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. E aproveitem para ver mais vídeos meus aqui no canal. Um beijo na bunda, meu nome é Daniel Sovaco. E até o próximo vídeo. Fui!